Bom dia, boa tarde, boa noite, ou, né, vamos até mudar. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoje a gente tem um convidado aqui neste programa. Já avisamos que tem que falar devagar para que todo mundo entenda. Mas antes, olá, Isabel Nascimento, como vai você? Olá, Anitta, olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Estamos muito felizes que o nosso podcast é internacional. Mais internacional possível, né, semana passada com o Nirefrain chegando de Portugal para trazer todas as informações portuguesas para a gente. E hoje aí a gente podendo ter um nível internacional sul-americano, né. Então, por favor, apresente o nosso convidado. Você que está vendo por vídeo já viu o nosso convidado. Mas, para você que está só nos ouvindo, né, Anitta, apresente, temos muito, muito, muito o que falar sobre futebol sul-americano, sobre o nosso técnico, sobre os nossos reforços e sobre a própria sul-americana, né. Vamos ficar aqui umas duas horas. Quase isso. Então, a gente está aqui hoje com o jornalista ecuatoriano Carlos Luiz Bailón. Bem-vindo. Obrigado por aceitar a nossa invitação e por estar aqui com nós para falar do futebol sul-americano. muito de Fabian Burtos e também de Jorgen Julio e mais. Encantado. Que tal, chicas? Boas tardes, Isabel. Boas tardes, Anitta. A toda a torcida de Albinnegras da Vila. Muito prazer. Muito prazer estar com vocês. E, bom, a primeira pergunta, né, vou falar em português para ficar mais fácil para quem está ouvindo a gente. Bom, Bailón, você acompanha bastante o Barcelona, né. Não sei se você é íntia declarado do Barcelona, você conta para a gente se você puder. Mas queria saber qual a sua impressão geral sobre Fabian Bustos. Se é um treinador que você considera que tem nível para ser um treinador do Santos, para estar no futebol brasileiro, que é um dos níveis mais altos da América do Sul. Um panorama geral, o que você acha do treinador? Oi, fala. Eu queria adicionar mais uma pergunta. A sensação da torcida hoje, né. Porque quando ele foi embora, a gente viu metade da torcida muito feliz que ele estava indo embora. A outra metade da torcida muito triste. Então, hoje que já se passou o quê? Um mês, mais ou menos, que ele está aqui, um pouquinho menos. Um pouquinho mais ou menos isso. Como que você vê também se a torcida está feliz ou triste? Ok. A ver. Fabian Bustos, aqui em Equador, conseguiu vários títulos. Tanto com Delfim e Barcelona e Guayaquil. Ha salido bicampeão do futebol ecuatoriano. Isso, me imagino que também em as redes de prensa que há falado lá em Urbano Caldeira, em Via Belmiro. Me imagino que ele vai ter mencionado. É um treinador muito respeitado por os títulos que se conseguiu, aunque também sua forma de jogo é muito criticada em alguns torcedores em seu momento por parte de Barcelona. Mas a questão com ele é que o tema dos resultados também o avalam como um técnico ganador. É certo que ele, em seu momento, teve uma muito boa racha com o Barcelona, mas também começou, depois, pouco a pouco, a baixar o nível nos diferentes partidos, em os últimos, mais que tudo. Os últimos partidos não foram muito agradáveis à torcida de Barcelona e Guayaquil, e por essa razão se foi desgastando um pouco a relação FANAT-Torcida e diretor técnico Fabián Bustos. E em menção com o que me perguntas Anitta, se ele tem nível para dirigir a um grande como Santos, como já o está fazendo, me parece que sim. Fabián Bustos é um treinador 100% profissional dentro do seu trabalho aqui em Ecuador, o que ele estava realizando, nunca deu o que falar, sempre se dedicou aos seus trabalhos, e já também era questão dos futbolistas poder projetar todo o trabalho dentro da cancha. me parece que Fabián, em geral, fez um trabalho sobre 10, um 8.5% chegando a 9%, me parece a mim. E quando você vê a torcida hoje, né, a torcida tem um novo, acredito que o Barcelona já está com um novo técnico, o Barcelona está bem? Como que foi, assim, a sensação, o choque de realidade, né? Porque, se eu não me engano, foram 90 jogos, né? Foram vários jogos aí do Bustos comandando o mesmo time. Então, como que você vê a torcida nesse pós? Certa parte de la torcida do Barcelona começou a mencionar seu nome quando ele já se havia ido, o extrañaban de certa forma, mas outra grande parte da gente da torcida havia praticamente esquecido do seu nome. Nesses momentos, Barcelona se encontra com o diretor técnico, Jorge Celico, que conseguiu uma interessante quantidade de partidos invictos em o que é o campeonato ecuatoriano de futebol, denominado Liga Pro, é o nome do nosso torneio aqui em Ecuador, a Liga Pro, a Liga Profesional, e dentro disso, Jorge Celico não perdeu no campeonato. Esse é um detalhe muito pontual, que, me parece, pode marcar uma diferença com os últimos partidos de Fabián. Mas, também Jorge Celico, o atual treinador de Barcelona, quedou eliminado de Libertadores e, bom, posteriormente, se traspasou de Libertadores a Sudamericana e isso, não, por suposto, não gostou a torcida de Barcelona, queriam participar com o Mebol Libertadores e tiveram que conformar-se únicamente com a participação de Sudamericana, que, bom, Santos também vai estar por aí. E uma questão que eu queria ouvir de você é que o Barcelona foi bastante competitivo na Copa Libertadores, nas Copas Libertadores recentes, inclusive, né, ganhou do Santos recentemente. Eu queria saber como que o Bustos faz, você falou que nem sempre o futebol é bom de ver, mas o Bustos, ele é um treinador que se importa mais com o resultado do que jogar bonito, você diria? Como que é a estratégia dele para conseguir construir um time campeão? Ok, ele teve uma interessante plantinha de jogadores, tanto no equipe do Delfim ano 2019, e também no 2020 com o Barcelona. Específicamente com o Barcelona, pontualizando um pouco mais, teve um conjunto que se complementou bastante bem, e ele entendiam a ideia que ele queria. Normalmente, aqui em Guayaquil, no Barcelona Sporting Club, ele implementava um sistema, um modelo de jogo de 4-4-1-2, estou mal, e teve alguns acertos e, por suposto, também errores. Nenhum diretor técnico é perfeito, nem o mesmo Mourinho, nem o mesmo Guardiola, nada é perfeito, mais que tudo quando dirige um equipe bastante grande, mas teve uma, como dizer, teve uma muito boa correção com respeito aos seus jogadores, que isso fez um grande trabalho a nível grupal, não só do diretor técnico, a nível grupal, e foi campeão tanto 2019 com o Delfim Sporting Club. Ojo, o Delfim é um equipe da cidade de Manta, e é o único equipe da cidade de Manaví, da cidade de Manaví, da cidade de Manta, que saiu campeão. Então, Fabián Bustos é um personagem histórico dentro do futebol manavíta, na província de Manaví, e o querem muito. Ele tem esposa também lá em Manavíta, é casado com um ecuatoriano, seus filhos ecuatorianos, e ele praticamente é um ecuatoriano mais. Antes de sair de Barcelona, na rede de prensa, ele mencionou que amava a Barcelona, ele ama a Barcelona, mas tinha uma proposta, a de Santos, tinha uma proposta muito boa, que podia aceitar, e, por supuesto, dentro de sua trajetória, como diretor técnico, não podia desaprovechar este momento que se lhe estava apresentando em um gigante de Sudamérica como de Santos. Eu acho interessante que o jeito que ele fala, eu não sei se é uma referência muito brasileira, mas parece muito o Rogério Senna no Fortaleza, sabe, Ní? Uma identificação muito grande com um time que conquistou muitas coisas, e eu queria perguntar, a gente sabe da relação do Barcelona dentro da Sul-Americana, dentro da Libertadores, mas, se eu não me engano, os dois títulos que ele teve foram os pontos corridos, né? A Ní, vocês me corrijam que foi, e eu queria entender o desempenho, não sei se pontos corridos e mata-mata é a mesma expressão que a gente usa em questão Sul-Americana, mas é como você vê ele, porque hoje o Santos, ele é um time que só tem possibilidades dentro do mata-mata. É um time que não tem, por conta da quantidade de jogadores, uma possibilidade em um campeonato longo. Então, como que você vê o treinador para esses jogos que são definitivos, né? Esses jogos muito mais intensos, que são os jogos que o Santos vai passar. Eu falei certo, Ní? É uma expressão que eu posso ter melhorado. Ok, a ver. Santos, dentro do grupo, está junto à Universidade Católica de Equador. Me ajudam, porque não me lembro dos outros dois equipos. Banfield. E União Lacalheira. Ok, E União Lacalheira. Eu, dentro deste grupo, vejo como um dos candidatos a passar em primeiro lugar a Santos. E eu digo porque Fabián também tem um discurso muito... um discurso dentro dos jogadores que chega muito a eles. Me parece que é um dos homens que também tem bastante creência na parte da fé, muita fé. Deus é todo poderoso, depende das realidades que vocês creem, mas tem um discurso muito emotivo e que também se apega muito à fé. E dentro deste primeiro ponto, como o é o discurso de Fabián Bustos, Universidade Católica, como o outro rival, que também é o que eu conheço, que também é o que eu conheço, que é aqui de Ecuador, tem umas complicações com o diretor técnico atual, Miguel Rondelli. não teve os melhores resultados nos últimos, nos últimos enfrentamentos, nos jogos aqui em Ecuador, mas... este equipo católica teve sua última participação contra equipos de La Paz, dois equipos de La Paz, o Distrongues e me parece que foi o Bolívar também, não estou mal. equipos que os han puesto a... a um termômetro caliente, Universidade Católica, mas, bueno, lamentablemente, alguns jogadores deste equipo ecuatoriano não têm tenido um muito bom presente individual. A parte colectiva de Católica me parece que pode melhorar um pouco mais, mas aqui em Ecuador já temos as primeiras quatro ou cinco fechas que se han venido jogando e esse é o lapso de tempo que a gente começa a esperar um pouco a os equipos e tem que também ter em conta um detalhe para que a gente também nos escute. Católica não é um de os considerados grandes aqui em Ecuador. Não tem essa pressão da torcida. Católica, com o respeito que merece, tem um público muito público e não tem tantas exigências, por dizer assim, de esta forma. Podem trabalhar um pouco mais com ambiente tranquilo e não tem uma torcida que está aí pressionando, exigindo resultados como Santos, como Barcelona, mesmo LDU, entre outros equipos. E, bueno, Católica, Santos, Banfield de Argentina, tenho que ser muito honesto, não estamos muito ao tanto de Banfield e União da Calera, eu lembro, este equipo chileno enfrentou a Liga Deportiva Universitaria na Sudamericana, também, acho que foi há um par de anos ou no ano passado, vindo visitando aqui a Quito, a Liga, em Quito, e não foi bem, não foi bem, se não estou mal, saiu com uma goleada, e, é mais, não lembro se em esse partido teve anotação Johan Julio, não lembro, porque já vamos falar também dele, e vocês queriam conhecer sobre Johan, vamos estar falando um pouco também já mesmo sobre o novo jogador da Liga, Johan Julio, mas, em geral, e tratando de resumir, para mim, Santos é um candidato para acceder à próxima fase deste grupo. Antes de a gente falar do Johan Julio, eu queria, a última pergunta minha, pelo menos sobre o Bustos, é sobre a capacidade dele de potencializar jogadores. Quando ele chegou no Barcelona, os jogadores já eram considerados, assim, bons jogadores, era um elenco, é que é um dos grandes, né, e aí fica brigando sempre com a LDU, mas, quando ele chegou, já se esperava que esse elenco conseguisse ser bicampeão, já se esperava que conseguisse chegar numa semi de libertadores, por exemplo, que é uma competição bastante difícil, ou o Bustos, ele realmente tem uma capacidade de potencializar jogadores? Sim, dentro da nómina, que pode, a ver, aí te escuto, mencionava dentro do equipo oficial nesse 2020 de Barcelona, ele levou jogadores de sua plena confiança, como Bruno Piñatares, me surpreende que não tenha perguntado por ele em Santos, Bruno Piñatares, mediocampista central, William Riveros, jogador defensa que atualmente já não está em Barcelona, joga em Cerro Porteño de Paraguay, Carlos Garcés, um delantero que, tem que mencionar que não é um jogador muito, muito dinâmico, não é um jogador que se move por o frente do área, que é um pouco mais 9 clásico, estático, não é, não lembro, em Santos me parece que havia um jogador Ricardo Oliveira que, 2017, eu viajé, assim, uma pequena anécdota, eu viajé até Brasil, a São Paulo, viajé a Santos em 2017 assistindo a Barcelona jogo em Vila Belmiro e, eu vi a Ricardo Oliveira, também um bom jogador, mas, Carlos Garcés, outro de os homens de confiança de Fabián Bustos, não, não, não há perguntado por ele, realmente a mim me surpreende, mas, mas, a potencialização de Fabián com seus jogadores tem sido uma repercussão bastante boa, me parece que dentro de este ano 2020 e 2021 que dirige a Barcelona, além de estes jogadores, já o digo, Bruno Peñatares, William Riveros, Carlos Garcés, entre outros, jogador como Michael Carcelen, mitad de cancha, mediocampista, cresceram seu nível, aumentaram seu nível individual e, por suposto, de forma colectiva, também, o fizeram em conjunto com o discurso de Fabián Bustos, mas, no início do programa, eu mencionava que as palavras, o discurso dele, começou a gastarse também pouco a pouco com os jogadores, e também com o tema da torcida, porque já não era uma conexão tão forte entre torcida, jogadores e também o diretor técnico, então, prefiriram cortar esses laços e, bom, aprovechou a oportunidade que ele está dando o futebol brasileiro atualmente ao Fabián Bustos, entre no argentino. Bom, acho que agora a gente já pode começar para os reforços, né, do Santos, a gente tem dois reforços, aliás, dessa semana, tem também o, vou falar bem brasileirão, né, que o Rodrigo Fernandes, não vou nem tentar fazer um sotaque, além do Rodrigo, tem o Julio. Posso fazer as vezes por você, Bel? Mas fala, Julio. Não, não, o Joran Julio é difícil até para mim, mas o Rodrigo Fernandes? Dá para falar aí, Joran Julio? Não, não. Como vocês falam aí? Joran Julio. Dá para falar, mas eu não vou arriscar, entendeu? Sim. Joran Julio, eu vou assim. Fica bonito. Ah, sim. Obrigada. Como eu disse a Anitta. Mas, bom, a pergunta é, o Joran Julio, o Bailon conhece porque é Equatoria, jogava na Liga de Quito, na LDU, mas, e os outros? Já estiveram no radar, o Rodrigo Fernandes, Bel, eu estou perigando falar Fernando Rodrigues aqui muitas vezes, cara, estou com essa dificuldade, mas é Rodrigo Fernandes. E também, eu acho que assim, é um pacote, é um pacote muito grande de jogadores sul-americanos, e até acho interessante, Carlos, quando a gente pensa no Santos hoje, como com a chegada do Bustos, o Santos abre um alerta para o potencial sul-americano que não tinha antes, porque o Santos não estava olhando para o potencial sul-americano. Por isso que eu acho muito engrandecedor, não só a questão técnica do Bustos, mas a questão de desempenho do futebol de maneira geral, sul-americano, porque o Brian Castilho, o Santos já foi atrás, não deu certo, tem algumas chances do Angulo chegar, até pode ser hoje que o Angulo chegue, mas acho que falando de quem está concreto, né, começando pelo Johan Julio. Sim, Johan Julio, assim é conhecido por aqui, em Equador. A ver, vamos falando pouco a pouco dos jogadores que também foram sonando e dar uma explicação super breve sobre os que não chegaram e estiveram em nome, caso de Bayron Castillo, em seu momento, ele teve ofertas também do futebol de México, mas o valor no valor em seu momento não satisfazia a direção de Barcelona. Por essa razão, Bayron Castillo é um jogador que tem muito boa participação, foi destacado nas alineações de Comebol em algumas oportunidades, é mais, foi elegido homem de Comebol como lateral direito que iriam ser intransferíveis por lo menos até este ano, porque Barcelona prioriza a parte deportiva e justamente os dois jogadores de Manuel Martínez e Bayron Castillo, Bayron lateral, Emanuel, um meio campista ofensivo por esquerda, são jogadores realmente importantes que, creia eu, se é que se Barcelona se desprende ou de Manuel Martínez ou de Bayron Castillo, não há um absoluto reemplazo que possa substituir esse mesmo nível que o tem atualmente tanto Bayron e Emanuel, que são jogadores importantes em planificação também do treinador Jorge Celico. Algum outro mais, Angulo, Brian, Brian Angulo, ele quer sair de México, ele não tem oportunidades, ele está totalmente negado com o diretor técnico, mas, parece, há uma uma traba, há um problema, acho que é na parte econômica para poder sair de este Cruz Azul que jogou poucos partidos, mas, Brian Angulo, se Santos precisa um delantero forte, dinâmico, que se move e participe em as jogadas, Brian Angulo seria a pessoa indicada, por supuesto, tendría que, me parece, ter alguns trabalhos físicos, se não estou mal, acho que Brian se lhe notou um pouco pesado, algo, algo, sim, pesado, por dizer-lo desta forma, e tendrá que ponerse muito, muito trabalho físico com os preparadores que tem aí Fabián, e, ah, essa é outra questão que se me estava passando, o ano passado, quando Barcelona ainda estava na parte do campeonato iniciando e tudo, a gente, a torcida, sim, era muito estricta, por dizer-lo assim, que o rendimento físico de Barcelona não era o mais ótimo, em altura de Quito, ou em altura de Quito, Cuenca, Bato, outras cidades, Barcelona, em os primeiros 30 minutos, quase os 45, corria, e o segundo tempo, lamentablemente, quedava aí, o equipe caminava na cancha e é uma verdade que alguns torcedores de Barcelona lembram muito bem a Fabián Bustos, o preparador físico, Marcos Conena, me parece que atualmente se mantém já em Santos, não era muito agradável o trabalho dele na parte física por parte da torcida de Barcelona, mas, mas, o Brasil não tem altura e, imagino que já ter um trabalho, ou seja, por os torcedores de Santos, ojalá tenha um melhor trabalho e possa fazer que funcione esse equipe de uma excelente maneira e, bueno, só me queda, creo, Johan Julio nada mais para conversar um pouco de ele e, claro, se tem alguma outra pergunta puntual me avisa, Johan Julio pertenece seis anos à Liga Deportiva Universitaria, é um dos jogadores que saem das formativas de LDU e, há algo particular com Johan Julio eu também sigo Anitta como Santista sigo algumas contas de os torcedores de Santos e, havia uma, se não estou mal de Santos opresivo, uma conta de as pessoas que também estão em Twitter, fazia um análise, uma comparativa entre Manuel Martínez e Johan Julio em esse momento Emanuel Martínez sobresalia por um pouquinho antes que Johan Julio mas Johan Julio é um jogador que para mim tem buenas características buenas características ofensivas mais que tudo por banda de esquerda onde ele se posicionava normalmente mas também pode jogar por a direita o torcedor de Liga não tem um muito bom recordo de Johan Julio mas é por uma razão específica na final de 2020 Liga e Barcelona jogavam primeira final foi em Guayaquil Estadio Monumental Barcelona 1 Liga 1 anotação de Johan Julio aí tudo bem na final de volta Estadio Rodrigo Paz Delgado Liga Barcelona estavam 0 a 0 nesse momento no primeiro tempo mas houve um tiro livre a favor de LDU onde mandam um centro e a pelota já ia ingressar ao arco a la porteria e Johan Julio toca o balão e terminam anulando o gol nesse momento se ele não tocava a pelota o gol valia mas ao tocar era posição inhabilitada fora de lugar fora de jogo e essa era a grande oportunidade para que Liga possa ganhar a final no ano 2020 então o partido quedou 0 a 0 e foram a penales Barcelona ganou a final por penales 3-1 ganou a final e a gente quedou pensando en sua mente Johan Julio por que tocaste a pelota na linha do arco quando já estava a punto de ingressar não tinha necessidade de fazer me imagino no momento por que emoção de fazer o gol ele quiso anotar o gol pero perjudicou a sua equipe e lamentablemente para eles Liga perde a final em sua casa com Barcelona e foi um ano o ano da pandemia o ano do Covid-19 esse ano foi muito duro para o Brasil a Argentina todos os países incluindo aqui a Ecuador foi muito duro e a única alegria que a gente na maioria do povo ecuatoriano na maioria do país ecuador que é barcelonista foi com o futebol e com o campeonato de Barcelona de certa forma graças a Johan Julio por tocar a pelota nesse momento na final mas me parece que Johan Julio com os 24 anos que ele tem atualmente é não é um jogador totalmente consolidado para mim não não é um jogador totalmente consolidado é uma jovem promesa sim tendrá que também ter muito trabalho por parte de Fabián e as pessoas que se encargan da parte física tratar de aconsejar um pouco bem não tomar decisões tão apresuradas é um jogador que tem velocidade sim mas ao momento quando já se fija frente a porteria tomar decisões apresuradas que perjudiquem ao coletivo todo o equipo então acho que tem bastante trabalho Fabián Bustos mas é interessante né porque o Bustos tinha nele Andréas Pereira Andréas Pereira do Equador ele perdeu o gol ele não deu o gol para o outro né mas o que eu acho interessante é o Bustos ter visto num antigo adversário um potencial reforço para o novo time acho que isso é algo interessante mas a torcida acabou a torcida do Santos ficou meio assustada porque ele foi muito xingado pela torcida da LDU quando saiu mas você acha então que é mais por esse episódio específico que você acabou de contar que aconteceu há um pouco mais de um ano do que pelas habilidades dele ele é um jogador que tem potencial para somar como armador de um time sim lo reitero Johan Julio tem condições para poder marcar uma diferença dentro de Santos mas me parece que o trabalho na parte psicológica e também na parte física tendrá que ser fundamental com o treinador Fabián Bustos que o conhece muito bem o teve como um rival frente a ver Johan Julio se não estou mal também perteneceu a Liga 2019 em esse momento quando Fabián Bustos sai campeão com o Delfine Sporting Club primeira final no estadio de Liga que eram empates na segunda final jogam na cidade de Manta estou falando ano 2019 Fabián Bustos dirigia Delfine Sporting Club a segunda final se desenvolveu no estadio Jokai em Manta um gem impressionante no estadio e também se foram penais outra vez penais primeiro foi penal Delfine Liga depois Liga Barcelona em esse momento já Fabián havia observado alguns futbolistas Liga 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 LDU 2019 e Johan Julio destacaba destacaba en esse ano porque era por dizerlo assim era uma bala era um jogador muito rápido jogador joguinho 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 em este ano 2021 ou já 2022 Johan Julio mantém as mesmas características mas me dou conta de algo em momento de la resolução de mandar os centros ou tratar de buscar hacia porteria ele sale muito errático são centros não muito bons necessita essa conta de calma paciência um pouco dentro de ele para poder tomar já digo melhores decisões e que nesse momento para o coletivo do agora Santos que vai jogar por lá seja um jogador importante em as aspirações ofensivas que vai a ter o novo diretor técnico do equipo Santista eu acho que só ficou faltando o seu Fernando Rodrigues né Anitta é o Rodrigo Fernandes eu não sei né o quanto o Bailão conhece se já teve alguma oportunidade né ele jogava no Paraguai mas isso muito querido né a torcida vai sentir muita falta dele você conhece o jogador enfim sabe um pouco sobre ele se não tudo bem também eu não sei nada a ver não conheço muito a Fernandes a perdão esse jogador mas é um um de os referentes foi um dos referentes em Guaramí se não tem tem apodo de pitbull pitbull que ao jogador uruguai destaca essa garra esse coragem e é um de jogador que tem essa demonstração dentro de cancha por que pode escutar também foi no meio oficial de Santos ou não se foi em algum outro partidário ou outro sector da torcida santista mas é um jogador também interessante que pode aportar ao equipo e com a chegada tanto de uruguai como de Johan não sei se são os últimos reforços que está pedindo Fabián ou tem outra posição que quer reforçar se é a delantera ou mitad de cancha não sei vocês me dirão bom eu acho que a gente conseguiu falar de vários reforços e principalmente contar bastante sobre o bustos vou dizer que fiquei animada só não gosto muito quando você fala que o Santos tem muitas boas chances de ficar em primeiro lugar da Sul Americana porque normalmente a gente não está conseguindo se comprometer com as boas chances acho que o momento do Santos é muito ruim mas eu fico feliz que a imagem do Santos ainda em termos sul-americanos ainda seja muito impactante hoje você vê a chegada desses jogadores mesmo que você fale que o Angulo quer sair do México ou mesmo que exista vontade de sair de outros times a chegada no Santos ainda é algo que os jogadores se sentem orgulhosos tem uma honra ainda de vestir a camisa do Santos e acho que isso não morra que é a história do nosso time então acho que deu para dar um panorama muito legal sobre jogadores eu fiquei muito feliz com tudo que você trouxe te agradeço muito porque você traz detalhes que só quem está perto consegue saber porque é fácil a gente pesquisar na internet ver a idade o peso e as posições que ele já jogou mas o sentimento do jornalismo o sentimento de quem está perto é realmente totalmente diferente então eu te agradeço demais por estar com a gente espero que você possa estar conosco mais vezes e que seja talvez para falar nossa estamos na final da sul-americana e trouxemos novamente seria incrível isso mas aí a gente espera que o Santos também volte a jogar bola então te agradeço demais pelo seu tempo por todo o compartilhamento de informação encantado antes de darte o passo Anitta também queria só mencionar algo mencionas Isabel sobre essa identificação dos jogadores com a camiseta de Santos mas a mim se me vem rápido a mente um tema um jogador específico e não sei se se incomoda por perguntar isso mas Gabriel Barbosa saiu mal do Santos e agora se identifica com Flamengo porque quando jogou contra Santos ele celebrava os goles e tudo e isso a mim me chama muito a atenção sair de aí de um equipo que te forma e tudo mas não ser agradecido acho que o disse bem olha você tocou num assunto um pouco delicado mas não tem problema nenhum que eu tenho certeza que às vezes a gente pode ter falado algo nesse sentido também é não sei é um sentimento muito grande de ingratidão que o Santista sente com o jogador a gente fica muito feliz pelas conquistas ele é um jogador que nasce dentro do Santos não pelas conquistas de ter o jogador dentro do Santos e quando ele vai embora ele não tem nenhum sucesso na Europa e é o Santos que aposta nele pra ele ressurgir no Brasil então sim de uma maneira bem forte o Santista tem esse sentimento de ingratidão até porque ele faz questão aqui somos os meninos da vila quem nasce no Santos e tem os meninos do Ninho que são os meninos que são identificados no Flamengo e ele já se ele se auto intitula como um menino do Ninho então assim isso é uma dor muito importante pro Santista mas que eu acho que assim é um jogador muito bom é um jogador que o Santos no momento que ele foi pro Flamengo o Santos não tinha nenhum tipo de condição de pagar o salário dele então ele vai também porque ele custava mais de quase um milhão então era impossível pra ele continuar no Santos mas de fato é um jogador que poderia sim em alguns momentos mostrar um pouquinho mais de paixão então até a gente teve um episódio pequeno regional né aqui nós jogamos contra a Ferroviária que é um time do mesmo estado aqui do Santos do mesmo estado de São Paulo e o treinador da Ferroviária é um grande ídolo do Santos né e a Ferroviária fez mais de um gol e o treinador simplesmente não comemorava o treinador ele ficava feliz com seus atletas mas ele não não cruzava essa linha que aí você tá falando que com certeza o Gabriel já extrapolou fez qualquer coisa com essa linha que existia né eu falei tô certa Ani você tá muito certa eu fico feliz que você que tenha falado porque eu ia usar palavras mais chulas palavras mais feias mas sim a sua impressão é totalmente correta o Santista tem por ele um sentimento absurdo de ingratidão porque também em diversas oportunidades ele fez questão de diminuir o Santos de provocar a torcida porque o torcedor é passional o torcedor xinga ele mesmo quando ele vai à Vila Belmiro mas ele deveria ser um jogador profissional e eu não acho que ele consegue manter esse profissionalismo quando o assunto é Santos eu particularmente não tenho nenhum respeito e nenhum apreço por ele por tudo isso que você mesmo de fora foi capaz de perceber ok bom queria perguntar isso e não havia tenido a oportunidade de fazê-lo agora que estava com a Anitta e contigo Isabel disse tenho que fazê-lo e agora conozco um pouco mais também essa parte da história listo pode finalizar amiga não é isso então agradecer mais uma vez Carlos Luiz Bailon com a gente com nosotras a Kainer Podcast está no Twitter procurem ele lá se vocês procurarem por Carlos Luiz Bailon vocês vão achar né então sigam ele lá está sempre dando informações compartilhando coisas sobre o futebol do Equador tanto masculino quanto feminino que é muitíssimo importante foi assim que a gente se conheceu inclusive falando de futebol feminino e volte sempre muito obrigada Obrigado muito encantado estar aqui com vocês e por suposto estou totalmente nas ordens para poder nos volver a reencontrar se assim o requerem muitíssimas gracias Isabel e a ti também Anitta